E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drac Tutoriais e hoje vamos aprender como promover seus vídeos do YouTube. Ou seja, se por acaso você tem um canal que não está tendo tanto acesso assim e você quer ter mais visualizações e mais inscritos, hoje vamos aprender como fazer isso através das promoções pagas. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer, além de ter um pouquinho de dinheiro, obviamente, seria você vir aqui no seu YouTube Studio, estou aqui no YouTube Studio, na parte de conteúdo bem aqui, eu vou nesta área de promoções, aqui ó, promoções. E aí galera, eu vou fazer o que? Ele fala aqui ó, promoção do canal e sua empresa no YouTube. Então vou colocar aqui ó, ele vai ficar mais ou menos, deixa ele estar aqui, vou colocar em começar. E aí galera, aqui vai pedir para poder colocar a minha conta do Google Ads, no caso das propagandas. Como eu já tenho uma conta e ele já registrou automaticamente a minha conta do YouTube, então vou colocar essa daqui. Vou colocar em próximo, meta. Aí ele descreve aqui qual das metas você quer bater. No meu caso, eu posso colocar crescimento do público, visualizações de vídeos ou visitas ao site. No meu caso, eu quero citar aqui ó, visualizações de vídeos. Ou seja, eu vou querer que em um vídeo específico ele seja bem visualizado. E aí galera, eu vou colocar aqui nesta segunda opção para poder eu ter mais visualizações. Não necessariamente inscrito, porque na minha opinião, hoje em dia no YouTube, inscrito não quer dizer tanta coisa, porque tem canal hoje que com pouco inscrito tem muita visualização. E tem canal com muito inscrito, que nem o meu, que tem pouca visualização. Então, vamos lá. Marcando isso aqui pessoal, ele pede para você escolher o vídeo. E é claro que eu analisei meus vídeos nesse canal aqui, que é meu canal secundário, chamado Vila Pitoco. E nesse canal galera, é claro que eu vou escolher um vídeo que tem um ótimo alcance e taxa de clique. E aí tem taxa de clique de vídeo meu, por exemplo, esse aqui, acho que ele tem menos de 1% na taxa de clique. Este é 2%, esse aqui parece que é 1%. Aí eu vi que este tem uma alta taxa de clique. Ou seja, se ele aparecer mais, tem uma maior chance de ser mais clicado. Então eu vou escolher esse daqui, que eu quero promover. Além disso, o nome desse vídeo aqui é Naruto com dor de barriga. Olha só. É porque meu canal, esse aqui é um canal de fantoche com comédia e paródia também. E aí nesse caso, eu posso alterar o título que vai aparecer na promoção. Então no caso, eu vou deixar só isso aqui, só que eu vou trocar o nome do canal para paródia. Mas pode chamar mais atenção, entendeu? Porque paródia chama mais atenção. Aí descrição da promoção. Eu posso colocar aqui uma descrição curta e personalizada do que eu quero que a pessoa veja. Obviamente, até 70 caracteres. Então, obviamente, eu vou trocar o nome Vila Pitoco para algo que chame mais atenção, tipo paródia com fantoches. Porque é melhor que eu só colocar o nome do canal sem a pessoa entender o contexto. Pronto. Aqui ele vai falar mais ou menos como é que vai ficar. Deixa ele até aqui. Naruto com dor de barriga. Aí barriga, paródia. Naruto com dor de barriga, paródia. Pronto, tá aqui. E aí eu vou colocar aqui em próximo. Feito isso, galera. Perceba que eu posso colocar aqui o país que eu quero divulgar. Como meu vídeo é exclusivamente brasileiro. Então eu vou tirar até Portugal. Porque eu acho que o Brasil combina mais sem Portugal. Aqui eu posso colocar aqui. Mostrar promoções para os espectadores que entendem esse idioma. E aqui, por mais que eu coloquei isso no Brasil, mas tem brasileiros que moram em outro país. Então se a pessoa costuma assistir vídeos brasileiros, mas moram em outro país. Então eu posso colocar o que aqui? Posso colocar português. Português. Aqui, deixa eu ver se aparece. Não tá aparecendo. Mas enfim, então eu vou desmarcar isso aqui. Então no Brasil é o que importa pra mim. Então eu vou colocar em próximo. E aqui tem uns valores que eu posso colocar. Ele fala assim, ó. Com base no seu orçamento total, você vai gastar uma média de R$26,00 se for por esse valor aqui por dia. Mas no meu caso, eu não vou gastar tudo isso porque eu não quero investir tudo isso. Eu vou colocar aqui, digamos, R$120,00. Pronto, R$120,00. Acho que é um dinheiro bom. E aí, galera. Ele fala que a moeda, o valor que eu quero orçamentar, entendeu? E aqui ele fala a data que eu quero. Aí eu falo que aqui, não foi, deixa eu colocar ele no rosto aqui. Pronto, é porque é ponto zero zero, não é vírgula zero zero. Pronto. Aí eu falo o seguinte, até quando você quer divulgar o seu vídeo? Porque você pode colocar pra tudo ser em um dia só ou dividido em vários dias diferentes. Então no meu caso aqui, galera, eu não vou colocar até o dia 29. Eu estou no dia 15. E aí eu vou colocar pra ser até o dia 20. Pronto, acho que esse dia tá bom. E ele fala que eu vou gastar, não, eu não quero 200, eu quero 120. Não, 120. Pronto, 120. Aí ele fala, promoções e consumimento total, pelo menos 20 reais, costumo ter um DCP melhor. Mas eu não vou gastar 200. Você pode falar mil vezes aqui, eu não vou gastar esse valor. Mas enfim, ele fala, com base no seu orçamento, você vai gastar uma média de 20 reais por dia. Então eu vou colocar em próxima, dessa maneira. Lembrando que quanto maior, obviamente, o valor, mais vai ser divulgado o seu vídeo. E vou colocar aqui, insira as informações de pagamento. Aí aqui eu posso definir como é que eu vou pagar. Então eu vou pagar, estando no Brasil. Aqui tem um perfil de pagamento que eu não tenho cadastrado. Então, no meu caso aqui, pessoal, eu vou colocar onde tem a organização, eu vou trocar para pessoa física, porque eu não sou uma empresa. Eu tenho uma empresa, na verdade, mas eu vou pagar como pessoa física, para não ter muita burocracia. Então eu vou colocar aqui o meu CPF, minha data de nascimento e vou confirmar. Ele identificou o meu nome completo, agora basta preencher meu endereço. Meu endereço aqui, CEP, o endereço completo, o número do apartamento, se tiver, é opcional, aí barra, estado, cidade e colocar em criar, para assim já ter um perfil de pagamento. Pronto, após fazer isso, agora eu vou definir a forma de pagamento. E eu vou pagar via o quê? Via Pix. Olha só que legal. Vou colocar aqui, via Pix, que aí, informações sobre transferência de dinheiro para o Google serão exibidas na próxima página. E olha só, aqui eu tenho que alterar aqui dessa maneira e colocar o valor manualmente, que no caso seria 120. Aqui, 120. Vou colocar em continuar. Desta maneira que ele fala, ó, isso aqui vai ser o valor que eu vou pagar. Colocar agora em promover, desta maneira. E aí, galera, olha só. Deu certo, agora basta eu escanear esse QR Code que eu estou cortando e aí fazer o pagamento para poder assim o Google dar continuidade na minha promoção. Pronto, efetuou o pagamento e agora eu vou colocar em concluído. Desta maneira, galera, por padrão ele fica aqui no estado pendente, mas aí logo logo ele vai estar confirmado. E, pessoal, ele vai começar a fazer a divulgação diária do que eu coloquei aqui. Lembrando que como eu coloquei até o dia 20, então ele vai gastar mais ou menos 20 reais por dia para assim você ficar sendo divulgado. Então, pessoal, passou os seus dias. Já estou no dia 29, mas porque eu queria esperar um pouquinho. Mas está aí, ó, o vídeo que estava com bem pouquinho acesso, acho que era só 200 e pouco, não sei. Agora chegou a 5.102 e a promoção me ajudou bastante. É claro que ela também me trouxe inscritos, não tanto quanto eu queria, mas fazendo a promoção deu certo. Às vezes, quando ele concluir, possa ser que aqui fica uma mensagem vermelha falando assim em cima. Ah, o seu orçamento está acabando, não sei o que, não sei o que. Coloque mais para poder continuar promovendo. Não é obrigado você colocar mais, entendeu? Porque uma vez pago e uma vez concluído, ele já divulgou, já fez tudo. Ele fica apenas mandando mensagem para poder você fazer de novo, porque o Google quer ganhar dinheiro, né? Então, ele é nem besta. E aqui na parte de promoções, quando eu clico, ele já vai ter saído, ó. Pronto, aqui, ó, tá vendo? Essa mensagem é aqui, ó. O saldo esgotou. Se você acabou, está quase esgotando. Para garantir suas promoções sejam exibidas, efetue o pagamento. Eu vou colocar em dispensar porque eu não quero mais continuar. Mas aqui ele fala, ó. Eu gastei 120 e 60 centavos. Não sei por que ele vai ser 60 aqui. Não deve ser bug. Mas, ó, ele foi impresso 29 mil vezes e teve um total de 4.940 visualizações. E aí, como eu falei, ele encerrou. Então, lembrando que, assim, o seu vídeo, ele ainda passa por uma análise para ver se foi realmente aceito. Não é só você pagar e pronto. Não. Ele tem mais ou menos 24 horas em um dia útil para, assim, ser verificado se o seu vídeo pode ser ou não colocado na parte de promoções do YouTube. E aí, como o meu foi concluído, ele encerrou e não está mais funcionando nada aqui. Só está exibindo, mas não está mais mostrando nada além disso. Então, galera, é assim que você promove seus vídeos do YouTube através de promoção paga. Não é nada complicado. Antigamente era muito pior. Mas agora, com essa ferramenta de promoções, fica muito mais fácil. Então, está aí. Qualquer dúvida, mande nos comentários. É claro, se gostou do vídeo, clique em gostar aqui embaixo. E inscreva-se para acompanhar mais tutoriais que nem este. E, obviamente, se inscreva no canal Vila Pitou com o meu canal secundário. Então, até a próxima. E falou!